Delicadamente ela gosta Quando eu dou um cheiro no congote dessa mina Ela gosta Na preliminar ela se molha Quando eu passo a língua na orelha Checa e mate, ela me engole, todinho É que seu passo é perto dela Gatinha jogou boom na hora Me convidou pra vida dela é a escada Eu não ia embora Tá preparada pra ser minha Sem calcinha, ela me atiça todo Essa é tudo, tudo do BPM Se acabar, tu vai dar play de novo Ih, sei que vai descer no chão Ih, quando salta o tamborzão Ih, sei que vai descer no chão Ih, quando salta o tamborzão Seu seu erro gostoso vem joga na cara que eu vou te chamar de safada Seu golpe preferido, seu melhor amigo, mais tarde tu sinta e não para Tenta, 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 tenta Não para não Tenta, 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 tenta Vai se agostar Vai se agostar Ih, sei que vai descer no chão Ih, quando salta o tamborzão Ih, sei que vai descer no chão Ih, quando salta o tamborzão Ei, quando salta o tamborzão Obrigado.